Nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem suas almas, que os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o nono curso de operações especiais. Luz já serão! Então, tá dormindo? Ha, 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 ha! Atenção! Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Então, toca o negócio aí É pra chá Então, tá dormindo? Ha 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 Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce